A capital do estado do Acre, origina-se de Aquiri, transcrita pelos exploradores desta região, da palavra Uaukuru, do dialeto dos índios Ipurinã, surgiu a partir de um serigal fundado em 1882. Segundo a tradição, em fins daquele ano, numa pronunciada volta do rio Acre, uma frondosa gameleira chamou a atenção de exploradores que subiam o rio e levou-os a abrir um serigal ali mesmo. Nascia assim a atual Rio Branco. Olá, eu sou Claudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. E o objetivo deste vídeo é centralizar todas as informações sobre todos os concursos públicos para todos os órgãos públicos da capital do estado do Acre, na região norte do Brasil, Rio Branco. Essas informações estarão nos links logo abaixo aí do vídeo, inclusive podendo haver materiais gratuitos desde que oferecidos desta maneira. Mas você pode começar a estudar já com provas similares e ou anteriores e outros materiais eventuais, acessando o nosso grupo de apoio de materiais. E se precisar, também recomendamos os melhores e mais atualizados cursos e apostilas para sua preparação. Concurseira, concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação! Fui! Fui!